Olá pessoal e bem-vindos à belíssima cidade de Budapeste aqui na Hungria, uma cidade que é tão boa quanto o esperado, talvez até um pouco mais, uma cidade assim que tem um ótimo custo-benefício para quem viaja, para quem vai morar aqui, não necessariamente aqui, mas nessa região do centro da Europa, lugar excelente para você viajar, para você morar, para você fazer um nomadismo digital também e a Hungria, além de toda essa ostentação arquitetônica que tem aqui, que eu vou mostrar para vocês, a competição entre diferentes monumentos, um tentando ser mais bonito que o outro, mas é um país também que tem uma história muito interessante, porque foi aqui que ocorreu um evento que teria mudado o rumo da história da Europa, da civilização ocidental e consequentemente do Brasil também, também a outra conexão interessante entre Brasil e Hungria, então além de mostrar toda essa beleza e alguns pontos interessantes e mostrar o custo-benefício aqui nesse vídeo, eu também vou falar de todos esses fatos históricos sobre esse país impressionante que é a Hungria, vem comigo! Eu tenho aqui uma lista de dados interessantes para apresentar a vocês nesse vídeo, vamos começar com segurança e custo de vida, durante esses 7 dias em Budapeste não tivemos problemas e nos sentimos seguros caminhando à noite e de madrugada com malas e equipamentos, o índice de homicídio é de 2.5 para cada 100 mil habitantes por ano, um índice baixíssimo se comparado com o Brasil e Estados Unidos, mas ainda assim um pouco mais alto que alguns países vizinhos, como em qualquer lugar há sim crimes de oportunidade, onde muitas vezes as vítimas são turistas desatentos. E o custo de vida? Nós reparamos que os preços aqui são bem parecidos com os de Portugal, exceto a acomodação que é mais barato e restaurantes que são um pouco mais caro. Fugindo das badaladas áreas centrais e turísticas, tudo fica mais barato. De acordo com o site Nambio, Budapeste é mais barata que a cidade do Porto, mas eu só senti essa diferença na acomodação e transporte. Na hora de fazer compras em mercados, eu gastei o mesmo que eu gasto em Portugal, mas não menos que eu gastei em Viena, que pra mim teve o melhor custo-benefício em termos de mercado. Comparado com o Brasil, vemos que o custo de vida em Budapeste é em muitos aspectos similar ao de São Paulo, exceto aluguel, que é mais caro em Budapeste. Ah, e claro, de acordo com essa fonte, o poder de compra em Budapeste é 59% maior que o de São Paulo, um fato que muda completamente o que custo de vida significa na prática. O salário mínimo na Hungria é de 464 euros ou R$ 2.140 e o salário médio é de 750 euros, R$ 3.460. Pessoal, tenho uma historinha pra contar pra vocês aqui, algo que aconteceu aqui na Hungria que teria mudado a história do mundo e consequentemente a história do Brasil também. Há mais ou menos 800 anos atrás, o Império Mongol, que veio lá da Mongólia, da Ásia, que foi se expandindo de um lado pro outro, chegou no Pacífico, Coreia, então eles começaram se expandir pra esse lado aqui, pegando toda a Ásia, até que chegaram na Europa também, queriam conquistar o mundo e não teriam parado, eles eram imbatíveis. Eles só teriam parado lá no Atlântico depois de ter conquistado Inglaterra, França, Portugal e Espanha, o que consequentemente teria mudado aí o rumo das grandes navegações que vieram séculos depois e também a história das Américas. Mas o avanço dos mongols foi parado aqui na Hungria, porque o grande líder, que era neto de Genghis Khan, chegando aqui ele perdeu uma batalha. Não, ele não perdeu pros húngaros. Os húngaros lutaram bem, os poloneses também, só que os mongols eram imbatíveis. Esse grande líder mongol foi perder a batalha pra bebedeira. Infelizmente o cara, que era muito assim, como que eu diria, era tipo o Napoleão da época. Vencia todas as batalhas, mas ele sucumbiu ao poder da cachaça, bebeu demais e morreu. E consequentemente eles pararam de avançar, os mongols tiveram que voltar lá pra capital deles bem longe, milhares de quilômetros daqui, pra escolher um novo líder. Então com isso, o avanço dos mongols parou e a Europa foi salva. Consequentemente a civilização ocidental, o rumo da civilização foi salva, graças à cachaça. É mais ou menos essa a história. Eu não sei como a Netflix ainda não fez um seriado com base nesses acontecimentos. Sem dúvida renderia um excelente seriado sobre um momento histórico em que o futuro da civilização ocidental e do cristianismo estavam seriamente ameaçados. Nesse ataque, em 1241, a Hungria perdeu mais de 25% de sua população. Felizmente, a Hungria e a Europa sobreviveram, embora 200 anos depois a civilização ocidental sofreria uma enorme perda, com a ajuda de um húngaro, que construiu um super canhão que ajudou os muçulmanos a tomar Constantinopla. Essa triste história pelo menos já conta com um seriado na Netflix. Eu vou falar mais sobre a queda de Constantinopla no próximo vídeo sobre Istambul. Então, se você está curtindo esse vídeo, é só apertar o sininho mágico para ser notificado do próximo. Nossa, eu comecei a falar, eu estava num lugar, aí eu parei de falar e parece que eu me teletransportei para outro lugar diferente e mais bonito também, né? Cada lugar que você olha aqui é uma nova experiência visual. Outro fato interessante também, fascinante, sobre a Hungria é a conexão histórica, linguística que eles têm com a Estônia e com a Finlândia também. Parece improvável quando você olha no mapa, né? A Hungria aqui embaixo, a Finlândia, a Estônia lá em cima. Só que você pode provar através da antropologia, da linguística e principalmente da biologia através da genética, que esses três povos têm um povo ancestral em comum, né? Que veio lá perto da Sibéria, perto dos montes rurais, que é a barreira natural que separa a Europa, da Ásia, e eles eram povos que migravam muito, alguns se assentaram lá para o norte, Finlândia, Estônia e outros vieram aqui para o sul. E todo esse isolamento por séculos e séculos, as línguas foram se separando, se tornando línguas distintas, diferentes, mas quando você analisa a parte linguística, você consegue ver que essas línguas são da mesma família. E ainda há outros povos também que falam essas línguas dessas famílias, são povos que estão espalhados também na Escandinávia, tem alguns ainda no norte da Escandinávia e também na Rússia. Então é fascinante quando você estuda não somente a história, mas também a conexão histórica, cultural, linguística de povos que aparentemente você não acha que tem essa conexão, mas tem, muito interessante. A história das origens e migrações dos povos fino-úgricos é tão fascinante que mereceria um vídeo à parte. Tais povos migraram e se assentaram em diferentes partes da Rússia e Europa. Os que se assentaram nessa região há mais de mil anos fundaram o que hoje é a Hungria. Uma nação que já foi banhada pelo mar, já enfrentou o poderoso Império Otomano, já foi quase destruída pelos mongols, já foi parte de um império conjunto com a Áustria, já foi aliada da Alemanha no século XX, duas vezes, e já ocupou territórios que hoje pertencem à Itália, Polônia e Romênia. De fato, na região da Transilvânia, na Romênia, há ainda hoje mais de um milhão de falantes do húngaro. E pra você que gosta de história, eu sugiro visitar a Heroes Square, que é onde há estátuas e monumentos em homenagem aos fundadores da nação e o Buda Castle, que fica do outro lado do rio e que é um complexo medieval, onde você vai também ver as melhores vistas da cidade e do Rio Danúbio. Caso você queira morar na Hungria, prepare-se para aprender uma língua bem complicada. A maioria dos jovens aqui falam inglês, pelo menos o intermediário, o que sem dúvida ajuda o estrangeiro que vem visitar ou morar aqui. Há também estrangeiros que trabalham e moram no país falando só inglês e o básico do húngaro. A forma mais fácil de morar aqui, se é que é a forma fácil, é procurar uma oferta de trabalho qualificado onde você usaria só o inglês, a não ser que você fale húngaro, é claro. Por não ser um lugar visado como o Reino Unido, Alemanha ou Portugal, a concorrência também é menor. Dê uma olhada no LinkedIn e comece a fazer contatos profissionais no país. É difícil, mas é possível. Outra forma de viver na Hungria é com a cidadania europeia. Muitos brasileiros têm algum avô ou bisavô europeu e logo têm direito à cidadania por descendência. De fato, entre 70 e 90 mil húngaros migraram para o Brasil no início e em metade do século XX. Caso você seja um dos milhares e milhares de descendentes desses imigrantes, você pode ter direito a reconhecer sua cidadania e morar não somente na Hungria, mas também em toda a União Europeia. Quando você viaja, é importante também você aplicar um pouco de pensamento crítico. parece que é um daqueles temas bem nerds que não tem nada a ver com turismo ou com nada prático na vida, mas tem. Porque quando você está turistando, você pode tirar conclusões erróneas sobre as pessoas, sobre o local, simplesmente porque você não aplicou um pouco de pensamento crítico. Ainda mais quando é aquelas viagens exploratórias, tipo, você vai para algum lugar em Portugal para ver se é lá que você quer morar, ou para a Alemanha, ou para qualquer país que seja. Então você vai ali tirar conclusões com as quais você vai tomar decisões importantes na sua vida. E quando você não aplica pensamento crítico, pô, você acaba muitas vezes fazendo o chamado, né, overreaction, né, que seria em inglês, né, você, tipo, reagir de uma forma desproporcional à causa. Alguém te tratou mal no mercado, ou então você chegou lá numa data ruim, ou bem no dia que tinha um protesto no país, ou você não soube ali interpretar uma certa questão cultural. E indo pela parte emocional, você pensa, nossa, essas pessoas aqui são muito chatas, esse lugar é uma porcaria e eu não quero morar aqui. Mas essas más experiências podem acontecer até mesmo em lugares que você gosta, em lugares talvez onde você nasceu, na sua cidade, no seu bairro, por questões com as quais você já está acostumado a interpretar e lidar no Brasil, porque você já conhece a cultura e sabe como que é. Muitas vezes as pessoas mudam de atitude de um bairro para outro. Então, consequentemente, isso acontece em outros países também. Não do mesmo jeito, mas há diferenças. Então, tem que saber interpretar isso, tem que aplicar um pouco de pensamento crítico, porque sem isso você pode tirar conclusões errôneas e, consequentemente, tomar más decisões na sua vida. Há lugares na Europa, como Eslovênia, que eu ainda não visitei devido à logística. É complicado e caro para chegar e sair de lá. Já na Hungria, a logística é fácil e barata, com voos de baixo custo partindo de toda a Europa e até mesmo de Dubai. De Portugal, de onde viemos, os voos são rápidos, diretos e baratos. E daqui você pode ir a Bratislava e Viena rapidamente de ônibus ou até de balsa pelo Rio Danúbio. E, de fato, nós chegamos primeiro em Viena e fizemos um bate-volta em Bratislava, aqui perto, e de lá viemos de ônibus para Budapeste. Daqui nós fomos de ônibus até a Romênia e de lá fomos até a Sérvia, depois Bulgária, Turquia, tudo por terra. Para acompanhar essa viagem é só se inscrever no canal do casal, onde nós compartilhamos vídeos com mais frequência. E também no Instagram, onde eu sempre compartilho fotos e stories, como esse aqui, acariciando esse gatinho bonito e cabeçudo, lá nas ruas de Istambul. Ele é bochechudo, olha isso! Então, pessoal, nossa jornada aqui na Hungria está quase chegando ao fim. Amanhã vamos partir para Romênia e depois Sérvia, depois Bulgária, depois Turquia. Mas antes de encerrar esse vídeo rapidinho, tem duas coisas que eu queria pedir para vocês. A primeira, pessoal, o inglês aqui é muito importante. Não aprendi a falar húngaro, é uma língua muito complicada da família do estoniano, mas o inglês aqui foi primordial, como sempre é em todas as viagens. Até mesmo para quem mora em Portugal, o inglês é muito importante. Se você parou naquele nível mais ou menos, dê uma olhada no meu treinamento de inglês que vai te ajudar a chegar à fluência de uma vez por todas. A segunda questão, eu não vou pedir like nem inscrição, porque isso você não perde, você conquista. O que eu vou pedir para vocês é para que vocês conheçam o canal, conheçam os outros vídeos, assistam os outros vídeos, dê uma olhada aqui. Tem vídeo sobre a Estônia, que eu mencionei que é um país primo da Hungria, que tem uma conexão histórica, linguística muito interessante aqui. E eu falei sobre o fato meio polêmico da Estônia ser o país menos religioso do mundo. Olha que coisa meio polêmica, mas ao mesmo tempo interessante. Então dê uma olhada no vídeo sobre a Estônia. Fiz outro vídeo aqui falando do porquê que o Brasil deu errado. Será que deu errado mesmo? Por quê? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E vários outros vídeos sobre Portugal, sobre a Rússia, sobre países que nós vamos visitar em breve também. Então peço que vocês conheçam o canal, assistam esses vídeos e isso vai me ajudar muito a fazer com que o YouTube promove esses vídeos. Beleza? Então vou calar a boca agora e deixar para vocês aqui dois vídeos relacionados. Aquele que eu mencionei sobre a Estônia e esse outro vídeo aqui onde eu falo sobre o porquê que o Brasil deu errado. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.